Você que tá em casa. Mas agora, vamos ver como é que ficou nossa maquiagem maravilhosa. Com o Sadie, com o Sadie. Menino, que batom é esse? Olha isso, Carol. Olha, com uma... Olha essa boca. Não é incrível? Até eu, que sou super discreta no batom, morri. Parabéns. E aqui é a ousadia, né? A gente colocou um laranja e agora essa boca é mega colorida, com efeito meio flúor, assim. Então, é bem ousado, mas eu acho que é na medida, assim, né? Porque... Super, super, não tá lindado. Ó, no olho tá no limite ali, então... Ficou maravilhoso. Olha, puxou mais o olhinho dela, né? Exatamente. Levantou, ficou muito linda. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar, então, uma imagem do antes e depois da Silvia pra vocês acompanharem. Olha o resultado dessa maquiagem colorida. Olha isso! Gente, olha como ficou viva, assim, aquela coisa de... E o legal, Carol, é que quando ela fecha o olho, quando ela pisca o olho, que a cor aparece mais do que... Fecha os olhos, Silvia, pra gente ver. Exatamente. Agora abre de novo, olha lá. Olha lá que tu! Menino, você arrasou! Esse é o segredo da cor vibrante nos olhos. Parabéns. Eu vou fazer só uma última pergunta da Esther, já que a gente tava falando do batom. Esther, um beijo pra você. Ela pergunta se a gente pode abusar na cor do batom à noite e quais cores seriam essas, né? Ah, com certeza. O vermelho é uma cor que veio pra ficar completamente. O burgundy, que é esse marrom meio vinho, que tá super em alta agora também, super pode. O laranja, na textura mate, na textura de brilho, enfim, com certeza. O pink, essa cor aqui é uma cor maravilhosa. Que cor é essa? Essa cor é... É um pink alaranjado, né? É um pink que tem um efeito meio flúor, por isso que a gente olha e dá essa sensação de, né, de diferente. É, que chama atenção. A gente coloca, porque eu trabalho no desenvolvimento das cores, né? Então a gente coloca um fundo branco, por isso que ele dá esse efeito mais flúor, assim, desse diferencial, assim. Ah, parabéns. Olha, quero agradecer todas as perguntas que chegaram. Muita pergunta. O Sadi volta, eu prometo, você não desaparece. Não, com certeza. Tô desesperando, porque ele faz um sucesso. A maquiagem ficou muito linda, eu tenho certeza que você ficou com vontade de fazer a maquiagem hoje. Então faça, pense sempre nessas dicas bacanas que ele passou aqui no programa, pro olho não ficar over, pra ficar uma maquiagem colorida bacana e, claro, pra você arrasar, né? Pra valorizar o que já tem de bonito. Com certeza. Deixa eu te agradecer. Obrigada, viu? Prazer enorme te receber. Te espero. Não desapareça, eu vou ficar satisfeada. Sucesso sempre. Obrigada, Sadi. Ficou linda. Parabéns. E quero fazer um agradecimento especial ao Boticário, que hoje permitiu que o Sadi estivesse aqui, que é um dos seus maquiadores aí, que cuida de uma linha muito bacana. Obrigada mais uma vez por permitirem aí que o Sadi estivesse aqui hoje, a linha O Boticário. Obrigada, querido. Um beijo enorme. Beijos. Silvia, vai arrasar hoje na balada. Menino, já que tá feira dia de noite. Beijo, gente. Que tudo, né?